Uma partida boa, saímos com um resultado positivo daqui para decidir em casa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje e também do jogo da volta. Bom, foi um jogo muito disputado, onde a entrega da equipe foi o fator primordial para a gente sair com esse empate aqui, fora de casa. E agora é trabalhar, descansar, para poder fazer uma grande exibição na volta. Só pegando o gancho do meu artilheiro aqui, anular um gol da gente legítimo, viu?